E ninguém vou pra vaquejada e vou levar você Vai pra ver o gado cair, meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Canta, Claudio, né? Canta, Júnior! Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você Vão pra ver o gado cair, meu cavalo correr E vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair, meu cavalo correr Uma vaquejada se vê tua tênis Uma boia do vaqueiro e a gente adora O dança se diverte com a malderada Jornal da vaquejada, o nordestino chora Mulher bonita troca de batom Eu disse o porro, eu sei o bombeiro da sua senha Já o vaqueiro traga, obrigado O rei do suí, vai, vai, corta o quê? Olha que eu vou, olha que eu vou, olha que eu vou Pra vaquejada e vou levar você Eu, eu vou levar você Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gado cair, meu cavalo correr Olha que eu vou